Meu irmão, nada de Freitas é atender esse celular, meu irmão E aí Freitas, minha mulher pegou meu celular dormindo, meu irmão A casa caiu, caralho Eita porra, esse é o caralho É o Robertinho, o mais louco da CL É muita ratonalidade nesse beat DJ Freitas, show mais brabo de recife Dessa vez eu rodei, ela pegou meu celular E pra minha amante já começou a ligar E saí do B.O. e deixei ela resolver Depois disso tudo, se que as duas vão querer Ninguém entra, entra tudo Vive, vive me ameaçando, passo jogar piada Mas você não sabe quem você que é mal amado Foi mal amado, é o caralho tá achando que eu tô moscando Pro meu marido mensagem já tá mandando Contigo não tem conversa, não sabe o que tá falando Não tô mandando mensagem, ele que vive me negando Deixa de brigar que as duas é amiga Se eu trompa, se eu trompa, se eu trompa na rua vai ser surra de madeira Se eu trompa na rua vai ser surra de madeira Falando que vai bater, falando que vai me agredir Mas cachorra que muito latinha não consegue me ver Cachorra que muito latinha não consegue me ver Foi me chamando de cachorra, não sabe o potencial O cara que era seu hoje, ele é meu atuar O cara que era seu hoje, ele é meu atuar É muita racionalidade nesse beat DJ Freitas O mais bravo de meu sonho DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, hein Dessa vez eu rodei, ela pegou meu celular E pra minha amante já começou a ligar E saí do B.O. e deixei ela resolver Depois disso tudo, se que as duas vão querer Ninguém entra, essa dúvida Vive, vive me ameaçando Faço jogar piada Mas você não sabe que você que é mal amado Foi mal amado, é o cara que tá achando que eu tô moscando Pro meu marido mensagem já tá mandando Contigo não tem conversa, não sabe o que tá falando Não tô mandando mensagem, ele que vive me negando Deixa de brigar que as duas é amiga Se eu trompa, se eu trompa, se eu trompa na rua vai ser surra de madeira Se eu trompa na rua vai ser surra de madeira Falando que vai bater, falando que vai me agredir Mas cachorra que muito latinha não consegue me ferir Cachorra que muito latinha não consegue me ferir Foi me chamando de cachorra, não sabe o potencial O cara que era seu hoje, ele é meu atual O cara que era seu hoje, ele é meu atual Sei que eu peguei meu posto de mulher e eu Mas é na minha cama e ele vai ao céu Mas é na minha cama e ele vai ao céu Vive, vive me ameaçando Faço jogar piada Mas você não sabe que eu vou ser Falou! Falou!